Música Márcio é dirigente de educação em Irará, na Bahia. A localidade conta com 38 escolas municipais que oferecem da creche ao nono ano do ensino fundamental. A maioria está na zona rural. São 7.218 alunos e 245 professores. No dia a dia, o trabalho em sala de aula traz experiências de sucesso. Mas não há como esconder. A lista de desafios a serem enfrentados é longa. Por exemplo, na EJA, a gente tem uma invasão muito grande de alunos ainda na EJA. A gente tem procurado investir no programa, mas a gente ainda não conseguiu sensibilizar as pessoas que estão acima de 40, 50 anos para vir para as escolas. Temos problemas ainda de formação de professor, o que demanda ainda a previsagem em sala de aula. Reprovação ainda crítica, um tanto alta, de 35, 40% em disciplinas como matemática, língua portuguesa, que são a base, inclusive, da construção do aprendizado. Dificuldades como essas foram tratadas no segundo dia do 5º Fórum Nacional Extraordinário, realizado em São Bernardo do Campo, São Paulo. A filósofa e professora Viviane Mosé criticou alguns aspectos do ensino, que na visão dela, tornam a escola um ambiente distante da realidade das crianças e adolescentes. Que o alvo do seu trabalho, para ele ser bem sucedido, é produzir cidadão. Para você produzir cidadão, você tem que se conectar com os outros secretários. No mínimo, junto da Undine, chamar a atenção dos gestores brasileiros para repensar a estrutura do município e a relação que o município tem com o Estado e com a União. Isso é uma questão política simples de lidar, porque não é o fim do mundo, não envolve um partido, outro partido, um interesse, outro interesse. É uma questão de interesse nacional, a conexão entre as coisas, e essa conexão vai beneficiar todos. Reprovação. Ao abordar o assunto, a palestrante classificou como um problema que, ao contrário do que muitos pensam, não atinge só o aluno. Temos que enfrentar conteúdos inúteis, temos que enfrentar educação abstrata e sem vida, temos que enfrentar a fragmentação do ensino, temos que enfrentar a fragmentação da gestão pública, temos que enfrentar o niilismo que domina a educação mundial. Niilismo é a ausência de valor da vida. Viviane lembrou ainda que fazemos parte da chamada sociedade de colaboração, um resultado das redes sociais, realidade que exige uma nova visão do convívio entre professor e aluno, além de mudanças nas relações das instituições. Quando um aluno fica reprovado, fica reprovado a família, a comunidade ao redor, fica reprovado o Estado, o município, a União, fica reprovado a sociedade está reprovada. A nosso índice de reprovação significa que a nossa sociedade está reprovada, não os alunos. No final, Viviane usou um poema de autoria dela mesma sobre educação. A palavra é uma roupa que a gente veste. Uns usam palavras curtas, outros usam roupa em excesso. Existem uns que jogam palavra fora. Pior são os que usam em desalinho. Uns usam palavras caras. Poucos ostentam palavras raras. Tem quem nunca troca, tem quem usa dos outros. A maioria não sabe o que veste. Alguns sabem e fingem que não. E tem quem nunca usa a roupa certa para a ocasião. Tem uns que se ajeitam bem, com poucas peças. Outros se enrolam em um vocabulário de muitas. Tem gente que estraga tudo o que usa. E você, com quais palavras você se despe? Aplausos